Bom dia a todos, vamos ao nosso devocional de hoje em Romanos capítulo 8 versículo 28 E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Às vezes nós olhamos a vida pelo avesso e não conseguimos enxergar o propósito das coisas em nossas vidas Tudo parece desencontrado em nossas vidas, as coisas não se encaixam Tudo mesmo que você não esteja vendo, saiba que Deus está trabalhando por você e por mim Mesmo que você não sinta todas as coisas, coopera para o bem daqueles que amam a Deus Pode ter certeza disso, mesmo que você não note nenhum sinal a favor de Deus Saiba que por trás de toda providência se esconde uma face sorridente O mesmo Deus soberano que está assentado na sala do comando do universo Tem o controle sobre a minha vida e a sua vida em suas mãos Isso não é uma sugestão, mas uma verdade incontroversa Paulo diz Sabemos e sabemos que alguma coisa que a maioria daqueles que amam a Deus Isso não significa que todas as coisas que acontecem conosco são boas Nem que as coisas se encaixam por si mesmo Significa que Deus está montando essas peças em nossas vidas Formando um lindo mosaico em nossas vidas Afim de que por meio dessas providências sejamos mais do que vencedores E a beleza de Cristo seja vista em nós Portanto, não se desespere Deus está no controle de todas as coisas de nossas vidas Pode ter certeza disso Amém? Deus abençoe a todos Tenha um excelente dia Sempre deixando Deus trabalhar em nossas vidas Amém